Música! 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maschallah. 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 Maschallah capek. Eu estou com a sangra. Eu estou com a sangra. Eu estou com a sangra agora. Você está com a sangra? Eu estou com a sangra. Tudo em seu corpo. Um pouco, mas é muito bom. Então, essa música tem um vibe muito bom. Alhamdulillah.